Olha, do que eu vou contar para você nesse vídeo é muito mais importante para você aprender porque dessa pergunta eu acho que cada uma brasileira, quem tem amizade com indiano, quem tem relacionamento com indiano, pelo internet, pelo pessoalmente também, então sempre você tem uma dúvida dessa na sua cabeça, que por que os indianos não querem relacionamento sério com brasileira? Isso sempre você vai perguntar quando você vai querer namorar com ele. Então eu vou tirar suas dúvidas também, pode ser o que eu vou falar, algumas coisas vai combinar com sua história, com sua amizade, com seu relacionamento também, então você vai concordar comigo, pode ser algumas pontas vai ser diferente, aí no seu caso, cada uma caso vai ser diferente. Então, mas tem que aprender até tentar fazer assim com ele também, que ele vai te levar muito mais sério também. O que você tem que fazer para compartilhar? Deixe seu like, diga no comentário também. Obrigado. Então galera, eu não vou dizer que todos os indianos que não levam a sério. Sim, no internet você tem que entender assim, quando a pessoa procura você, não mesmo vai levar a sério, você não vai conseguir descobrir, primeiro dia, porque primeiro dia, quando a pessoa encontra você pelo seu profil do seu Facebook, aí do Instagram, do WhatsApp, pelo grupo, qualquer um aplicativo, que ele encontrou você, ele olhou você, suas fotos, postagens, vídeos, sua história, depois ele acha um pouco mais interessante conhecer você. Pode ser ele descobriu que você tem uma corpa bonita, você tem pele branca, você é loira, você tem um corpo muito mais perfeito, Então qualquer coisa, assim que a pessoa olha, porque ele nunca conversou ainda, o que ele vai pensar? Só vai olhar suas fotos que ele vai ter, algumas coisas estranhas na cabeça, sobre mesmo sempre que entra o besteira primeiro, do que coisa mesmo amorosa, entendeu? Então dessa pessoa vai entrar no seu PV, vai querer conversar com você, vai querer conhecer você, porque ele já conheceu sua foto pela internet, agora já deu uma interessante para conhecer dentro de roupas o que tem também. Então, é por isso, é a primeira coisa que eu vou dizer, que ele não leva a sério seu relacionamento, porque ele olhou sua foto, ele olhou seus vídeos, aí ele começou a imaginar, nossa, ela é muito bonita, assim, imagina se ela vai ficar sem roupas. Então, ele já pensou ver você sem roupas na cabeça dele, mas primeiro dia ele não vai fazer isso com você, porque pode ser que você vai bloquear, mas cada dia ele vai entrar no seu PV, vai fazer amizade, vai dizendo que eu gostei de você, até você vai ficar calma também, que uma pessoa que está me gostando, pode ser que nesse momento você também é solteira, mas quem não é solteira caçada, também às vezes não está dando certo com o marido, todo esse tipo de garota também fica fazendo amizade pela internet. Então, combinando muito tempo assim, até vai chegar um dia assim final que ele está procurando você, mesmo ele vai querer ver seu corpo. Agora, nesse momento, se você vai mostrar, você já mostrou, até você vai mostrar ainda, então, o que vai mais? Relacionamento vai acabar. Porque agora, só mais interessante o que ele tem no cabeça dele, só sobre seu corpo, amor dele tem nada. Amor, agora vai só uma piada para você dizer, tipo assim, amor, você é muito linda, eu te amo, amor de minha vida, minha esposa, está vendo como que é minha esposa, para dizer muito fácil, tantas coisas vai dizer, você vai achar, ele é muito carinhoso comigo, ele é muito romântico comigo, mas ele não leva sério o meu relacionamento, ele só vem atrás de mim, quando ele quer alguma coisa assim, ele quer me ver sem roupas, ele quer fazer sexo, dessas coisas. Então, isso é o primeiro motivo, que ele só não leva sério, porque ele já imagina no cabeça, sobre você, besteira. Segunda coisa, assim você tem que entender, ele não vai levar sério também, quando ele vai descobrir, que você já namorou com algumas pessoas, então, muitos indianos não acertam dessa situação, eles ficam ciúmes, porque ele fica imaginando também no cabeça, que dessa mulher, que está conversando comigo, ela já dormiu com alguém, agora ele não está acertando disso, então, muitas vezes, ele não leva sério, por causa disso também. Terceira coisa, se você já tem alguns filhos, até se você tem mais idade do que ele, está bem, nessa situação, ele não vai levar sério, mas continua, ele vai ficando com você, batendo papo com você, vai ficar dizendo, que eu amo você, eu te amo você, eu não tenho problema, com suas crianças, eu não, eu não importa, com sua idade, porque o motivo dele, era outras coisas, pode ser ele, está conversando com você, pela chamada, até ele ficar mostrando o corpo, você está bem, até você está bem, fazendo dessas coisas, então, desse momento, também, ele não vai levar muito mais sério você. Então, todos esses tipos de pontos, que é mais, mais popular na internet, que pessoas estão fazendo, que não está levando sério. A primeira coisa, é que o mar dos indianos, procura as mulheres brasileiras, para ver, sem roupas, é o primeiro motivo, dos indianos, é isso. É muito menos, que vai atrás de você, vai dizendo mesmo, que eu amo você mesmo, como que você é, eu não importa, eu vou lutar, para toda sua situação, para conquistar você, para ganhar você, para encontrar você, tipo assim, família, família não está aceitando, mas ele vai brigar, com família, para encontrar você. Isso é amor verdade. Ele, ele não tem dinheiro, mas ele vai juntar dinheiro, para encontrar você. Entendeu? Então, isso é amor verdade. Você tem mais idade, do que ele, ele vai lutar, com toda sua situação, aí no caso dele, aí na família dele, aí dos rituais dele, mas ele vai querer você. Então, isso tudo é, coisa do amor verdade, até o relacionamento, com o indiano, que ele vai lutar, com toda sua situação, para receber você, para encontrar você, para levar você, para casar mesmo, para viver. Então, isso tudo é, galera. agora, agora vou dizer algumas coisas, assim, que, que, vou dizer que, como que ele vai levar você sério, então? Mesmo tipo, dessas tipos de coisas, que eu falei, né? É, que ele vai lutar, ele vai lutar, para você, para qualquer uma situação, se ele tem, ele vai te levar sério. se você tem mais idade, para ele, não importa, ele só vai gritar, chamada do vídeo, ele vai ficar, aí do seu lado, ouvindo você, conversando, até, ele não vai fazer, mais besteira com você, porque ele vai dizer, assim, que, a gente tem que esperar, a gente não tem que brincar, assim, pelo corpo, a gente tem que encontrar, primeiro, tem que conhecer, tem que sair, tomar café, tem que conhecer cultura, pessoalmente, tem que conhecer família, tem que conhecer o lugar, onde vivemos, até, tem que escolher, uma, uma coisa, para, para futuro, que onde a gente vai viver, onde a gente vai, para um trabalho, como que vai aprender português, como que você vai aprender, quando pessoa, desse tipo de conversa, ele tem, então, dessa pessoa, que é interessante, se uma pessoa, liga, você, vídeo chamada, sempre fica sem roupas, até, fica mostrando, seu corpo, então, desse tipo de cara, como que vai levar a sério, até, quando você, fica perguntando, você mesmo me ama, então, ele fica fugindo, ele fica embora, ele fica ignorante, demora para responder, várias coisas, que vai acontecer, nessa situação, então, isso é galera, os caras, não leva, muito mais sério, porque ele, está procurando, outras coisas, com você, até, se ele vai, mesmo, leva a sério, então, ele vai lutar, para você, qualquer situação, da família, do dinheiro, da distância, do, como que é, idade, se você tem filho, se você já casou, ele vai lutar, para toda a sua situação, para, encontrar, você, obrigado, acho que você, agora, aprendeu, já, como que, ele vai levar a sério, então, tentar, fazer dessas coisas, com ele, para ele conquistar, para, para receber o amor dele, até, para de fazer as coisas, que eu falei, que não precisa fazer, as mostração, que vai, ajudar, bastante, obrigado, mais uma vez, para receber o amor de Deus,